Está para breve a introdução da tarifa pré-pago nos transportes públicos do Maputo. Com este serviço, a empresa pretende melhorar a qualidade da oferta aos utentes dos seus serviços. Para medir a pulsação desta nova medida, a equipa de reportagem da TIM ouviu de alguns cidadãos o seu pensamento acerca da introdução dessa tarifa. É normal, é bom, será bom para as pessoas. Porque outra pessoa, a ideia anterior não terá dinheiro, vai conseguir comprar, guardar para aquele dia. A ideia é positiva, porque afinal de contas nós estamos aqui à espera do Machibomo. Temos que formar bicha e quando chega a hora de entrar no Machibomo, tem aquela confusão de que eu cheguei primeiro, eu cheguei primeiro. Então vai ser mais fácil, tu chega e já sabes que esse bilhete é para o Machibomo X. Eu já estou aqui na parada, chega a hora para o cobrador também já não tirar aquela amassada de parar na porta e estar aí a cobrar. Isso chegou a hora, aí só já estão entrando no Machibomo e torna-se mais fácil, se não só para os passageiros, para os próprios trabalhadores da TPM. Traz uma vantagem, não é que eu não tenho dinheiro, pode me dar vantagem, né? Porque eu acho que a cor do 100, talvez 105 meticais, então já para isso acho que é uma vantagem. Acho melhor para o governo já estudar. Como eu pela primeira vez também ouvir disso, eu não sabia que a TPM está para um novo sistema. Será melhor, eu acho que será melhor via de coisa, venda de bilhete, porque uma vez que o bilhete é vendido hoje, pode utilizar no dia seguinte, opa, será melhor, eu acho que será uma boa ideia essa. A transportadora, subsidiada pelo Estado Moçambicano, investiu no ano passado pouco mais de 15 milhões de dólares, cerca de 11 milhões de euros, na aquisição dos 100 autocarros, aumentando a sua frota para 138 unidades. Sobre o lançamento do novo serviço, ainda não existe uma data fixa para o seu início.